Boa noite a todos. Estamos aqui mais uma vez pelo canal da Casa Espírita Caminho de Luz para o nosso trabalho semanal. Desta vez com a nossa Zilma expondo o tema a lei de progresso. E para o nosso início de conversa vamos convidar a nossa Jaqueline para a leitura inicial e em seguida a oração. Jaqueline seja bem-vinda a leitura e a oração são suas. Fique à vontade. Boa noite a todos. Que nosso grande pai esteja conosco nos iluminando. A leitura de hoje eu vou ler sobre o julgo leve do Cristo Consolador que se encontra no capítulo seis do Evangelho segundo Espiritismo. Vinde a mim todos vós que sofreis e que estáis sobrecarregados e eu vos aliviarei. Tomai meu julgo sobre vós e aprendei de mim que sobrando e humilde de coração e encontrarei o repouso de vossas almas porque meu julgo é suave e meu fardo é leve. São Mateus capítulo onze versículo de vinte e oito vinte e nove e trinta. Todos os sofrimentos misérias decepções dores físicas perda de seres queridos encontram sua consolação na fé no futuro na confiança na justiça de Deus. Que o Cristo veio ensinar aos homens. Sobre aquele ao contrário que não espera nada depois desta vida ou que duvida simplesmente as aflições se abatem com todo o seu peso e nenhuma esperança vem suavizar-lhe amargura. Eis o que levou Jesus a dizer vinde a mim todos vós que estáis fadigados e eu vos aliviarei. Entretanto Jesus coloca uma condição a sua assistência e a felicidade que promete aos aflitos. Essa condição está na lei que ensina. Seu julgo é a observação dessa lei, mas esse julgo é leve e essa lei é suave, uma vez que impõe por dever o amor e a caridade. Vamos agora elevar os nossos pensamentos à espiritualidade para a nossa oração. Querido pai, amado mestre Jesus, aqui mais uma vez nos encontramos, iniciando mais uma nova semana, que a mesma seja repleta de energias positivas, que tenhamos a nossa fé, a nossa confiança ao grande pai, todos os dias renovada, da mesma maneira, que pedimos também, pai, que oferte a todos os irmãos que encontram-se adoentados, internados, que estejam com familiares adoentados ou que tenham tido entes queridos, amigos, retornando à pátria espiritual, muita paz em seus corações e compreensão para o novo momento em que esses entes queridos se encontram, auxiliando-os através da oração e aos doentes o fortalecimento de seus espíritos, de sua mente, com oração também, vislumbrando essa situação como um processo de aprendizado que todos nós passamos no caminhar dos nossos dias. Obrigada, meu bom pai, por nossas famílias, por nossos amigos, que tenhamos uma semana de bastante discernimento, de sabedoria e que essas características sejam expandidas aos nossos municípios, aos nossos estados e à própria nação. Que Deus nos abençoe, nos ilumine e que possamos ter a presença de nossos queridos irmãos da espiritualidade, nos intuindo dentro do nosso processo de aprendizado. Que assim seja. Que assim seja. Muito obrigado, Jaqueline, pela sua participação. Contando, contamos com você mais vezes aqui na nossa sala para esses momentos de oração e leitura para o nosso, nossos irmãos que se encontram em casa ainda por conta dos males que estamos propensos a a sofrer. Quero então agora chamar a nossa Zilma para a sua exposição da noite e rogar ao mestre que a abençoe muito para que ela seja muito bem sucedida e compreendida em tudo que nos passar. Zilma, então é com você, querida? Boa noite, Perilo, boa noite a todos, né? Então a gente escolheu para nossa conversa de hoje a lei do progresso, né? A lei do progresso, ela é uma das leis naturais, tá? Que está lá no livro dos espíritos, no no capítulo oitavo, né? Então o terceiro livro, no primeiro lá, então ele vai falar sobre a lei do progresso. Bom, mas o que que significa progresso, né? Então nós entendemos que progresso de acordo com os nossos dicionários, é evolução, é desenvolvimento progressivo, é movimento para frente, é uma evolução da civilização, ou seja, em outras palavras significa o que? Êxito, né? Então progresso significa isso, mas nós vamos falar hoje sobre o progresso na visão do espiritismo, né? Na visão do que seja essa evolução. Então, é a lei natural, lá na questão 648, Kardec propõe, junto com a espiritualidade, uma divisão dessas leis naturais que está, o que? Que está na nossa mente, que está no nosso íntimo, na nossa consciência. Então é a lei da adoração, do trabalho, reprodução, conservação, destruição, sociedade. E pra cada uma dessas leis, Kardec trouxe como esse tema, tá? Um capítulo, então, da igualdade, liberdade, e a última é a lei da justiça, amor e caridade. Mas nós hoje vamos falar um pouco sobre a lei do progresso, tá? Então, o que que vem a ser, tá? Segundo o espiritismo, o sentido de progresso abrange a ideia de perfeição e aperfeiçoamento. Por que perfeição e aperfeiçoamento? sabemos que nós somos seres imortais, que estamos passando por experiências terrenas numa escola, com um único objetivo, que é o nosso aperfeiçoamento. Aperfeiçoamento das nossas virtudes morais, virtudes que a gente sempre tá falando aqui, né? Então, esse aperfeiçoamento vai nos levar ao quê? A nossa perfeição. E aí, nós vamos ter que esse progresso, ela está emanada no nosso íntimo, no nosso ser, na nossa consciência. Ou seja, todos nós temos dentro de nós essa situação que vai nos levar o quê? A nossa, o nosso progresso. E essa lei do progresso, ela não vai depender de nós, tá? Ou seja, ah, eu não quero me progredir. Não, não tem isso. Deus, nosso bom pai, nosso mestre, ele deixa isso claro na nossa consciência que nós vamos evoluir, tá? De uma maneira ou de outra, nós vamos evoluir. Nem sempre da mesma maneira, mas o que que vem a ser esse progresso? É aquela aspiração, é aquela vontade pelo bem, é a prova que dentro de nós, nós temos que algo superior, que os nossos destinos, que o nosso objetivo, independente da nossa vontade, está no nosso pensamento, que está na nossa consciência, que nos lança sempre para assim, para a frente. Se hoje nós somos o que somos, no passado, numa outra encarnação, em um outro momento, nós ainda éramos mais atrasados. Nós não tínhamos essa consciência do que nós temos hoje. E aí a espiritualidade nos deixa bem claro que o nosso objetivo, que a nossa nossa aspiração, tá? É evoluir. E a lei do progresso, como eu já disse, é uma das dez leis morais que é colocada no livro dos espíritos, Kardec coloca ela como sendo de duas maneiras, o progresso intelectual e o progresso moral. Só que nem sempre elas andam juntas, nem sempre o nosso progresso intelectual é sinônimo de progresso moral. Então, nós se observarmos a história da humanidade, nós vamos ver que durante vários períodos nós vamos ter uma evolução. Que evolução é essa? Começa com a evolução da escrita, vai com a evolução dos tempos, o homem vai se evoluindo tempo a tempo, de maneira que essa evolução que vai passando pela humanidade vai proporcionando ali uma evolução também moral. Mas essa evolução, esse progresso moral, ele é bem devagar, ele é bem lento. Então, a gente vai ver que no progresso intelectual há um desenvolvimento da ciência, da tecnologia. Então, há 30, 40, 50 anos atrás, a gente não tem essa evolução na tecnologia que temos hoje. Hoje, por exemplo, eu estou aqui na minha residência, a Perilio está na dele, a Jaque em Brasília, a Gisele em Cáceres, mas nós estamos nos interagindo, nós estamos falando e cada um de nós, nos nossos lares, nossas casas, a gente consegue manter esse contato, desenvolvimento, tá? Então, isso aí é uma evolução da ciência, uma evolução da tecnologia muito grande, mas que nem sempre foi assim. Outro exemplo também desse desenvolvimento na área da ciência é a questão da saúde. Então, nós estamos passando nesse momento por esse período de pandemia, por esse período de doenças, mas logo vem a ciência, as pessoas com os cientistas que trabalham incessantemente e que traz o quê? Vai trazendo para nós os remédios, os medicamentos, os alimentos, que isso vai fazer com que haja uma melhoria na qualidade de vida das pessoas, né? Então, são progressos que a ciência vai nos proporcionando. Então, se nós observarmos nos nossos lares, em nossa volta, o quanto nós temos evoluído através das áreas da ciência e da tecnologia? Se nós voltarmos na época dos nossos avós, dos nossos bisavós, ou voltarmos lá no início do século XX, quanto houve essa evolução? Mas, por outro lado, a gente percebe que esse desenvolvimento intelectual não acompanhou ainda esse desenvolvimento moral, né? Ou seja, o desenvolvimento moral, o nosso desenvolvimento da nossa consciência, esse nosso despertar, ele é um pouco tímido ainda, né? Então, o desenvolvimento morais, ele procura beneficiar toda uma sociedade através do amor, da caridade. Então, é através do nosso progresso moral que nós vamos ampliarmos a nossa consciência. E é essa consciência que vai nos levar, que vai nos mostrarmos que nós somos o quê? Espíritos eternos, que é essa conhecimento de nós mesmo, essa consciência de quem nós somos, o que nós estamos fazendo aqui e qual é o nosso objetivo, é que vai nos mostrar, tá? Que vai fazer com que a gente desperte, que acabe um pouco com essas misérias humanas que a gente ainda vê o tempo todo ao nosso lado. Então, se nós temos um desenvolvimento intelectual grande, onde as pessoas cientistas trabalham incessantemente para a melhoria das condições de vida dos nossos semelhantes, por outro lado, a gente vê ainda que toda essa ciência, toda essa tecnologia, nem sempre beneficia-se a todas as pessoas da humanidade. Mas como assim não beneficia? Porque o nosso progresso moral ainda não está tão desenvolvido. E Kardec também deixa claro que esse desenvolvimento moral, ele é o quê? Ele é individual, ele é individual, mas ele também é o quê? Ele é coletivo, porque o nosso progresso, ele é resultado do nosso esforço individual de cada um. Então, quando eu me conheço, eu sei quem eu sou, que eu tenho essa consciência dentro de mim, que eu procuro me conhecer, vai resultar em quê? Vai resultar no meu esforço. Então, é esse esforço individual que vai fazer com que eu busque essa consciência, que eu busque esse ser dentro de mim e procure o quê? A nossa evolução, tá? E todos nós, todas as pessoas têm essa, dentro de si, essa consciência, tá? Mas a gente percebe-se que nem todos os povos, que nem todos os indivíduos evoluem no mesmo ritmo, no mesmo tempo. Então, a gente percebe-se que nosso planeta, que é um planeta ainda, que passa por provas, por expiações, nós vamos ter em alguns lugares, pessoas que às vezes apresentam uma consciência maior de si. A gente vai ver pessoas que já desenvolveram essa consciência, que não estão mais tão ligados na questão do material, social, mas que busca, com seu desprendimento, auxiliar, ajudar outras pessoas. E essas são pessoas que vêm com esses objetivos, tá? De fazer com que os outros irmãos evoluam um pouco mais. Então, é pelo contato social que as pessoas também evoluem. Então, não há uma evolução moral, não há uma evolução se eu me trancar. Se eu não me me trancar com um ermitão, se eu me isolar da sociedade, qual é o meu mérito? Se eu não sei conviver com o meu próximo, se eu não sei ajudar. Então, é através do nosso, da nossa consciência, desse nosso conhecer quem eu sou, o que eu vim fazer, que vai fazer com que eu desenvolva, mas também com esse contato com o meu próximo, que vai fazer que a gente tenha, ao longo do tempo, essa evolução, esse progresso. E aí, nós vamos ter os espíritos, né? Que trabalham incessantemente, que vai nos ajudar. Então, esse trabalho que nós temos conosco mesmo, então, a gente vai ter alguns que evoluem mais rápido e outros que não tão rápidos assim. Porque Deus, nosso bom pai, ele deixa bem claro pra nós a questão do livre-arbítrio. Então, se eu eu busco esse progresso, se eu busco então eu vou, o que? Eu vou com mais rápido evoluir. Enquanto que tem outros irmãos que não vão ter esse progresso da mesma maneira. É como uma sala de aula, é como nós vivemos aqui. Estamos todos numa mesma escola? Estamos mas alguns aprendem mais rápido, outros mais lento e Deus respeita isso. Ele respeita a nossa vontade. Então, ele dá ao nosso livre-arbítrio, né? Então, enquanto uns conseguem se evoluir mais rapidamente nós vamos ter irmãos nossos, porque somos todos irmãos, somos todos filhos de Deus outros que ainda nem têm essa consciência tá? Dessa imortalidade. Então, nós temos exemplos no nosso planeta de povos, de civilizações que ainda não despertou ainda pra isso. E que quando despertarem e conhecerem a si mesmo e tomarem essa consciência da sua imortalidade também vão fazer o que? Vão evoluir. Vão buscar essa evolução. Mas como Deus é soberanamente bom e justo ele deixa bem claro isso pra gente que cada um evolui de acordo com a sua vontade com a sua necessidade e Deus não interfere nesse livre-arbítrio de cada um em cada povo, né? Então, a gente percebe-se que nem sempre todos estão no mesmo nível, né? Mas há alguns obstáculos que perneiam ainda que são os nossos más tendências nossas virtudes negativas que vai atrapalhar. No livro dos espíritos lá na questão 585 Kardec pergunta espiritualidade quais os maiores obstáculos ao progresso moral? E ele responde o orgulho e o egoísmo a gente tá sempre falando sobre isso tá? Então, nós sabemos que nesse orgulho que esse egoísmo nos atrapalham que nos dificulta esse nosso desenvolvimento mas parece que a gente não tem essa consciência não tem essa sensibilidade pra trabalhar isso então aqueles irmãos aqueles espíritos que tenham essas condições que vencem essas más tendências são os que evoluem mais rapidamente lá nas obras póstumas Kardec coloca o seguinte se quiseres que os homens vivam como irmãos na terra não basta dar-lhe lições de moral é preciso destruir a causa do antagonismo existente e atacar a origem do mal que são orgulho e o egoísmo então ele deixa bem claro que pra que se a gente tenha esse progresso tá esse progresso moral há necessidade de cada um de nós trabalharmos isso dentro de nós trabalharmos essas nossas tendências que não são assim tão positivas que vai nos impedir o nosso desenvolvimento e como que o espiritismo tem a ver com isso bom o espiritismo ajuda o espírito a compreender tá o espiritismo enquanto uma religião enquanto uma filosofia ela busca mostrar ao ser humano quem que nós somos e trazer pra nós essa consciência que a vida não acaba com a morte do nosso corpo que nós somos seres imortais que nós somos seres que temos uma evolução eterna pela frente e que isso precisa o que? que nós precisamos assumir quem nós somos e o espiritismo ele busca nos colocar que a gente precisa de primeiro de nos conhecermos termos a consciência de quem nós somos e qual que é o nosso objetivo nosso objetivo é o nosso progresso o nosso progresso moral que esse progresso intelectual nós não é sinônimo de progresso moral se assim fosse como já disse não haveria tantas misérias tantas tristezas tanto sofrimento e tantas dores ah mas cada um não precisa passar por essa dor por esse sofrimento acredito que não eu acho que se nós não fôssemos tão egoístas se fôssemos tão orgulhosos acho que seria mais fácil então Deus né no seu sua imensa bondade ele deixa bem claro que é o orgulho que é egoísmo que atrapalha a marcha da nossa evolução aqui na terra mas ele também deixa bem claro que um dia todos nós vamos evoluir que nós temos esse livre arbítrio e que um dia nós vamos chegar a essa plenitude espiritual que essa evolução vai acontecer em cada um de nós então a gente tem exemplos né que não é o progresso material não é o progresso da ciência que faz o homem ser melhor como nós sabemos nós não somos os únicos seres nós somos seres infinitamente então todo o universo é habitado por seres filhos de Deus seres imortais e aí a literatura nos traz como exemplo os exilados de capela tá então era o que são seres uma evolução intelectual uma evolução científica muito grande mas que essa evolução moral não tinha acontecido então Deus permitiu que eles fizessem o que reencarnassem em planetas em orbes mais atrasados com um objetivo qual era esse objetivo fazer com que esses esses seres né ajudasse os outros irmãos porque ajudariam no momento que eles estivessem ajudando no progresso material no progresso científico seria possível os outros irmãos mais atrasados também evoluírem terem mais consciências de si de se conhecerem melhor né e aí a espiritualidade também lá no livro o céu e o inferno Kardec coloca a suprema felicidade só é compartilhada pelos espíritos perfeitos ou por outra pelos espíritos puros que não a conseguem senão depois de haver progredido em inteligência e moralidade então a nossa evolução nós temos que trabalharmos todos os dias diaturnamente pra combater essas nossas más tendências então nós temos o nosso livre-arbítrio que Deus nos coloca deixa pra que nós é que sejamos capazes de decidirmos através da nossa vontade essa nossa evolução então a espiritualidade ela não interfere Deus também não deixa que cada um busque o seu tempo que busque o seu momento de evoluir e seria muito interessante se o progresso material acompanhasse esse nosso desenvolvimento moral mas não acontece mas a gente tá aí caminhando né todos os dias com esse objetivo e Deus no seu na sua imensa amorosidade que tem para com seus filhos ele não impõe nada ele deixa então compete a cada um de nós buscarmos através da inteligência que Deus nos permite que Deus nos dá buscarmos compreendermos e procurarmos a nossa evolução então para a nossa finalização né lá no livro consolador Emmanuel diz o seguinte o amor o amor e o conhecimento são as asas harmoniosas que levarão o homem à perfeição uma meta que apesar das paixões nefastas que ainda predomina em nossa natureza animal será impossível de não ser alcançada porque assim o quer o criador então quando eu coloquei lá no início lá que a nossa evolução o nosso progresso é uma lei que se realiza independente da vontade nossa independente da nossa vontade ou seja ela está na nossa consciência esse amor um momento ele vai ele vai ser despertado quando esse amor for despertado essa consciência que nós somos seres imortais e desenvolvermos dentro de nós essas nossas virtudes que a gente busca fazer e que a doutrina espírita nos coloca que devemos procurar desenvolvê-las através da nossa reforma íntima através do nosso desenvolvimento do nosso aprimoramento aí sim nós vamos alcançar tá esse amor esse amor que Deus tem para conosco então quanto mais evoluído nós formos moralmente mais desprendimento nós vamos ter na materialidade e quanto mais desprendermos da matéria materialidade nós vamos ser capazes de vivermos em mais harmonia mais união e compreensão entre todos que é esse o objetivo isso que a doutrina espírita procura passar para nós nos ensinarmos a todos momentos então é através dos nossos estudos de nos conhecermos quem nós somos de saber conviver com o nosso próximo que estão ao nosso lado seja no nosso lares seja na nossa sociedade seja nos nossos trabalhos é que nós vamos ter essa harmonia e vamos ter esse nosso desenvolvimento então era isso que eu tinha para falar hoje né e deixar aí os nossos irmãos que tiverem alguma coisa acrescentar para falar que fique à vontade muito bom Silma nós somos gratos pela sua exposição foi muito esclarecedora e nós vamos é apenas e talvez não apenas mas de forma enfática rogar aos nossos irmãos que pratiquemos a lei de progresso pratiquemos isso com muito carinho que é uma necessidade nossa eu quero informar antes de passar para a oração a oração da Gisele eu quero informar a todos que o próximo domingo será o último dia de nossas exposições online passaremos a fazer tudo no nosso recinto da casa espírita para maior tranquilidade nossa né sabemos que muitas pessoas às vezes deixam de participar aqui pela sala da casa espírita no youtube muitas vezes por falta de habilidade com isto outras vezes porque não quer mesmo nós temos cerca de 120 pessoas talvez um pouco mais no grupo da casa espírita eu tinha expectativa de que essas pessoas participassem conosco aqui pelo menos no domingo a solicitação de adesão ao grupo era essa né para participar das palestras mas não aconteceu mas tudo bem a vontade de cada um livre arbítrio como a Zilma disse é a lei de progresso presente na vida de cada um e quanto ao livre arbítrio podemos fazer muito pouco né mas na medida que cada um sente a sua própria dor sua própria angústia vamos procurando socorro e o socorro estará lá aguardando a todos e todas né então com o coração cheio de esperança cheio de expectativas eu passo então para Gisele fazer a oração de encerramento que vai ser muito linda com certeza Gisele é com você boa noite a todos espero que todos se encontrem muito bem né que Jesus esteja conosco durante essa semana de trabalho de atividades que a gente tiver é a cada instante que a gente se lembre um pouquinho do que foi dito hoje sobre a lei de progresso né para que a gente tenha determinação vontade né e resiliência essa semana então vamos serenar o nosso coração agradecer a Jesus por mais essa oportunidade agradecê-lo pela nossa saúde agradecê-lo pelos nossos alimentos pela nossa família por tudo aquilo que temos de bom hoje e que teremos essa semana também pedimos mestre Jesus por todos os nossos irmãos que não puderam aqui estar hoje ouvindo sobre a lei do progresso que eles de alguma forma sejam tocados por todas essas energias maravilhosas que emanam do nosso mestre Jesus para o nosso planeta olhar pelos nossos governantes olhar por todos os nossos profissionais da saúde que têm trabalhado impassavelmente na busca de melhoria desse quadro pandêmico que estamos vivendo olhar pelas famílias dessas pessoas também que têm de alguma forma contribuído com a compreensão e a esperança de dias melhores também olhar pelos nossos irmãos encarcerados tantos os encarcerados materialmente como os encarcerados pelo orgulho e pelo egoísmo que essa prisão sim é mais difícil da gente conseguir se libertar olhar pela nossa família olhar por cada um de nós hoje mestre e que nós tenhamos o coração e a mente serenos para que possamos ouvir os bons conselhos da espiritualidade abençoar Senhor a equipe espiritual da nossa casa que com certeza estão ansiosos esperando pelo retorno presencial do trabalho olhai por eles Senhor dai sempre bom ânimo a eles esperança todos os dias que a nossa semana seja iluminada pelo amor de Cristo e que a caridade repouse em nosso coração essa semana quando olharmos os nossos irmãos no nosso dia a dia muito obrigada mestre querido pela oportunidade esteja conosco hoje amanhã e todo o sempre que assim seja Senhor graças a Deus que assim seja muito obrigado Gisele pela sua participação é sempre muito bem-vinda e contamos com você mais vezes entre nós nós nos despedimos aqui eu com o coração cheio de expectativa de nessa reta final nós podemos cumprir com aquilo que foi determinado de retornarmos ao nosso trabalho presencial no início de outubro então me despeço com muito carinho forte abraço a todos que Jesus esteja conosco durante essa semana nos trazendo as iluminações necessárias para nossos pensamentos para nossas palavras para nossos olhares nosso ouvir muita paz a todos nós que Jesus esteja realmente conosco até breve com muito carinho nessa reta